O guazinho quer chegar em Rapaziada, os preijão, que bonito Chegamos em... No fluxo O reis é que tá marcando dois minutos Chegamos Segunda direita ali já Já é a localização Vamos ver como que vai tá, né rapaziada Deixa o like aí, se inscreva no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Bailão causando reação No carro parado Em volta a tempo Será que era pra esse junho e ele virou bailão? Acho que é nessa pegada, hein? Pra que lado será? Pra cima lá Acho que era isso mesmo Nossa, meu Deus Não é pra que levantar, não Ah, mas deixa assim Uh, tá o fluxo, hein? Acho que o carro não passa aí não, viu? Uh, tá o fluxo, hein? Isso é o fluxo mesmo A água aí, ó Vamos parar aqui Vamos ver como é que é Primeiro vamos averiguar Antes de sair Entrando, né rapaziada Primeira vez que eu vim aqui também Ficou dificuldade de levantar, mano Eu apertei muito eu acho Vamos lá ver rapazes, um pouco eu volto com vocês É rapaziada, não dava pra entrar mesmo mano Não teve o que fazer, mas tá rolando até agora mano, já é quatro e poucas da manhã É rapaziada como, animadaça Eu vou ver se, eu vou em outro lugar mano, eu vou ver se vai pedir pra entrar ali Vou tentar rapaziada, por vocês Vamos ver se o Waze pede pra ir lá Pede ó, pegar direito, mas eu vou descer Não, vai escar não rapaziada, aqui não é meia quebrada, não conheço Aí você já vira Mas é isso aí, o baile rolando Vou indo PSJ agora, outro baile rapaziada Ixi, tá rolando hein Tá rolando hein Aqui mesmo, vira esquerda, esquerda Acho que ali não entra não tá Aí tamo aqui É, ali tá lotadas Nossa Como que eu vou entrar ali filho? Nem se eu quisesse É louco, hoje foi o dia dos baile Nossa, pessoal na contra a mão Deixa eu pegar aqui esquerda, ver se dá Tá lotado tá, viu Tante carro, mano Você não tá maluco Deixa eu ver se aqui pra cima tá Eu ia parar a motoca Acho que o mano vai dar a ré aí, será? Isso mesmo Ver se eu consigo parar lá em cima Tô gravando Aham Eric Martins Eric Martins, você é só artistas Doutos a 31 Você tá ligado Você dá um salve lá no canal Vai aparecer lá Tamo junto Não sei se tá pra parar lá em cima, mano Se não der, eu boto pra trás Se você botar pra trás mesmo Você vai passar aqui Não dá, né, mano A noite que eu vou parar Meu Deus do céu Acho que ele dá pra parar Pra aqui mesmo Ô mano, tu te parou aí? E BETO E mile, não dá pra trás Deixa eu ver se não se não Sai o convocão Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vai ser Vamos tentar Vai ser Vamos tentar Vai ser Vamos tentar Vai ser Vamosenfantar Vai ser Vou tentar Vamos tentar Vamos tentar Rapazes, esse bairro nunca fica vazio pra gente gravar, mano. Isso é louco. Mas é isso aí, mano. Hoje é quase seis horas, mano. O trem não fica vazio, não, mano. Foi de cara. Isso aqui vai até sete pra lá. E a moto nem esfriou ainda. Quem tá? Ah, aproveitar que ali pra baixo tá mais vazio, né? Daquele cortão. Mil grau pra vocês. É, dentro do barra a bicha é vida, viu? Isso aí é louco. Nu aqui tá muito cheio, mano. Tô de cara, te amo. Tempo que eu não vi isso aqui, assim. Eu tento ir pra lá. Só pra dar uma gravada e depois eu volto e vou embora. Vamos lá ver como é que tá ali. Ela tá demais, mano. Azul, montante carro. Bailão, ó, bailão. Os parceiros tão até ali, mas tão lá pra cima, mano. Se você for lá, eu não volto. Tô indo embora, viado. Já? Seis horas já. Cadê o rosto? Perdeu dele? Subiu. Falou, velho. Tá ali já? Não foi coquete curto, né? É para nós trobina a curto. Tive rosto, né? Eu também não volto, né? Não é uma fruta a ele. Tô, pra aí. Tô, pra aí, gente, manca. Tô, pra aí. Tô, pra aí. Tô, pra aí, gente. Tô, pra aí. Tô, pra aí. Tô, pra aí. Tô, pra aí? Tô, pra aí, gente. Tô. Vou voltar por lá Vou gravar mais pra vocês Fui demais bom Saber trabalhar né rapaziada Nem assim também não Nossa, o meio da rua Aí você me quebra Mano, lotado já quase seis da manhã Pová que é animado Eu fico de cara Fico de cara Tanta animação Tem que viver né rapaziada Esse corte aí pra você escrever Curtir, compartilhar e comentar Tô de cara Tanto que tá cheio Rapaziada, tamo junto Se inscreva Agora tem que achar saída né mano Tamo junto rapaziada Por aqui não é É rapaziada, você não comprou ainda Compra Você já comprou, compra mais Porque olha o meu Olha essa já rapaziada Machado viu meus parceiros Coisa mais linda Tá apenas dez centavos na nossa ação Ou vinte e cinco mil né rapaziada Mas é lógico que você já preferiu a Hornet né Do que vinte e cinco mil Porque vale bem mais que isso E é um Hornet rapaziada Fã de todo mundo De todo mundo Tem sete bilhetes premiados Sempre um deles Com o iPhone 15 Pro Max O restante de 500 reais cada um Não perde tempo que no link Participem Combo Black 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 Combo Black